O que é o Instituto de Investigação Científica Tropical? Como vocês já devem ter percebido, é um centro que se dedica ao estudo de doenças do cafieiro. E é um centro único no mundo porque reúne amostras tanto de fungos como de cafieiros que não se consegue encontrar em mais do lado nenhum do mundo, a não ser ali tudo junto ao mesmo tempo, onde podemos aplicar uma série de abordagens para estudar as doenças em vários níveis. A linha que eu desenvolvo é na variabilidade molecular dos dois fungos mais importantes, que provocam a furrugem, a laranjada e a antracnose dos frutos verdes. E o que nós fazemos é usamos ferramentas de genética e de genómica para estudar padrões de dinâmica populacional e também para perceber mecanismos de evolução adaptativa desses fungos. Mas antes de entrarmos exatamente nesta temática, vou vos mostrar um bocadinho do hospedeiro, o cafieiro. O cafieiro é uma linhosa perene tropical, nas regiões tropicais e que pertence ao género Cofia. É um género que reúne mais de 100 espécies, mas apenas duas têm importância comercial. É o Cofia arábica, conhecido como cafieiro arábica, e é o Cofia canefra, conhecido como robusta. Em termos de produção mundial, o arábica, que é aquele que confere maior qualidade ao café, é mais aromático, etc., tem 60% da produção mundial e o robusta 40%. Embora o arábica tenha vindo a diminuir e o robusta a subir em termos de produção mundial. O cafieiro distribui-se, como eu tinha dito, nas regiões tropicais, é produzido ou é cultivado em mais de 50 países, da África, Ásia, América Latina, Caraíbas, etc. E em termos de produção mundial, atualmente produz cerca de 142 milhões de sacos de 60 kg, que é assim que a produção é contabilizada. Os maiores produtores são, em termos do robusta, o Vietnam e, em termos de arábica, o Brasil. Normalmente, a maioria dos países produz as duas espécies, o arábica e o robusta, e também há diferentes regimes de produção. Por exemplo, na Índia, é produzido um sistema florestal, digamos assim, enquanto no Brasil, e sob sombra, debaixo de sombra, enquanto no Brasil é tudo muito orientadinho e completamente ao sol a descoberto sem sombra. Ora bem, estas duas espécies têm habitats ligeiramente diferentes, estão adaptadas a diferentes condições, enquanto o robusta é nativo da África Ocidental, está adaptado a ambientes mais úmidos e mais quentes, em regiões baixas, de mais baixa altitude. Enquanto o arábica cresce em alta altitude, e é um tetraplóide, ao contrário do robusta, que é um diplóide. Estas questões são importantes, em termos de adaptação de cada um dos agentes patogénicos ao seu próprio hospedeiro. O arábica, como sabemos, tem uma história muito longa, e, portanto, é cultivado desde sempre, e, obviamente, que todas as cultivares, que são importantes economicamente, acabam por ter sofrido um processo de seleção pelo homem, tão longo, tão intenso, que vai reduzindo sempre os recursos genéticos, e acaba por ficar muito limitado em termos do potencial genético que tem para responder a ameaças que lhe surjam. E, portanto, neste sentido, a domesticação acaba por criar limitações em termos genéticos e um dos grandes problemas que surge, todos nós sabemos, são as doenças. É uma das grandes consequências de a variabilidade genética ter sido reduzida e, portanto, não haver condições de responder e de se adaptar. As duas grandes doenças, então, as principais doenças do cafeiro arábica são a ferrugem alaranjada, que em inglês é coffee leaf rust. Este é um fungo biotrófico que infeta a folha, a página abaccial da folha e entra pelo estoma formando depois soros de uredospos. Oi? Foi. Enquanto o coletótrico é um fungo hemibiotrófico e ele infeta especificamente frutos verdes, não os frutos maduros, apenas os frutos verdes. É, portanto, um fungo muito específico que tem esta particularidade de infectar os frutos verdes, formando lesões que esporulam e que levam à mumificação destes frutos. Tanto um como o outro são fungos extremamente específicos e apenas se conhece o cafeiro como seu hospedeiro, não se conhece outros hospedeiros alternativos. Em termos de impacto económico, são doenças que são devastadoras. A ferrugem alaranjada provoca a queda da folha prematura e, portanto, pode dar origem a árvores completamente desfolhadas. Aqui vemos o efeito de uma árvore doente. Peço desculpa que eu carreguem duas coisas ao mesmo tempo. Uma árvore doente ao pé de árvores sãs e, enquanto o CBD, o antraconócio dos frutos verdes, leva à mumificação dos frutos e à queda destes frutos e, portanto, não é possível produzir café, já que o café que nós consumimos é a semente que está dentro do fruto e, portanto, fica tudo completamente arruinado. Existem medidas de controlo, elas são eficientes, mas têm que ser bem aplicadas no tempo certo e, além disso, são despendiosas. E, portanto, em termos de produção em países pouco desenvolvidos, como a maioria dos países, ou pelo menos em África, não diremos outros, que muitas vezes vivem com recurso à produção de café, ter um despendio tão grande para o controle da doença não vai compensar ou vai ser extremamente difícil em termos de produção. Ora, todos nós conhecemos o célebro triângulo de influências na interação hospedeiro-agente patogénico. Falta aqui o tempo, que parece que é o novo fator adicionante, em que, obviamente, tudo isto precisa de um tempo a decorrer. E, portanto, nesta dinâmica, tanto o controle químico como o desenvolvimento de variedades resistentes vão conseguir controlar. Mas nós todos sabemos que é efêmero. Portanto, este controle dura durante um tempo até que o agente patogénico consegue ultrapassar as defesas da planta e, portanto, temos o caminho aberto e, mais uma vez, voltamos a ter a doença emergente. Portanto, uma das abordagens que podemos ter é estudar, em termos do agente patogénico, tentar perceber melhor qual é a estrutura genética e qual é a dinâmica populacional e, depois, quais são os mecanismos que permitem adaptar-se ao hospedeiro. Talvez, conhecendo melhor o nosso inimigo, digamos assim, consigamos arranjar algumas armas que nos sirvam depois para desenhar medidas de controle que sejam mais efetivas. Obviamente que tudo isto é muito a longo prazo, não é? Não é imediatamente a seguir a um estudo genético como este. Portanto, estas doenças emergentes, nós temos... Eu apresento aqui dois grandes marcos porque a ferrugem alaranjada é um dos grandes marcos de doenças que foram devastadoras e que mudaram por completo uma sociedade. Por exemplo, a ferrugem foi pela primeira vez detectada no lago Vitória, mas depois a grande catástrofe foi no Sri Lanka e aí foi de tal maneira o impacto que foi alterada a cultura do café pela cultura do chá. E nós hoje em dia conhecemos o Sri Lanka e toda aquela região pela cultura do chá. Portanto, foi devastador em termos de impacto social e económico. assim como também a fome irlandesa provocada também pelo leite blight. E o que é que, de facto, uma das grandes questões atuais é tentar perceber que acontecimentos, que mecanismos levam à emergência e à disseminação destes agentes patogénicos, destas espécies de fungos patogénicos. E são considerados como emergentes todas as condições que aumentem de virulência, que expandem a sua região geográfica ou que infectem um novo hospedeiro. E pelo menos estes dois grandes pontos, que é como é que consegue tornar-se mais virulento, como é que consegue, de repente, infectar um hospedeiro diferente do que aquele que estava a infectar, são mecanismos que nós queremos entender e que são mecanismos de evolução adaptativa. Permite, então, que o agente patogénico se adapte, evolua e que consiga ter uma performance que não tinha antes. E, portanto, são estes mecanismos também que queremos compreender. Em termos da ferrugem alaranjada, só para dar uma panorâmica da dinâmica como doença, como eu tinha dito, foi pela primeira vez descoberto no Lago Vitória, mas depois no Sri Lanka, em 1867, é que teve, de facto, o grande impacto económico. Em 1955, foi criado o Centro de Investigação das Ferrugem do Cafiar, que teve como objetivo centralizar a investigação na ferrugem num país como o nosso, que não produz café, e, portanto, não teria risco de contaminação e podia acolher todas as amostras de todas as raças de fungo. E grandes desenvolvimentos foram feitos neste Centro de Investigação. E foi criado, por exemplo, para terem uma ideia, foi desenvolvida uma variedade, a variedade de Colômbia, antes da doença chegar à Colômbia. Obviamente que, mais tarde, acabou por chegar a todo o mundo cafeicultor, tirando alguns pontos em que a doença ainda não chegou, mas que são muito poucos. E, atualmente, há um surto muito grande decorrer, desde 2012, na América Central e nas Caraíbas. De facto, em 100 anos, uma doença espalhou-se e tornou-se completamente abrangente pelo mundo inteiro. E, então, nós pensamos, ele vai sempre aumentando virulência, este fungo vai se tornando mais virulento. Hoje em dia, já nem temos como o caracterizar em termos de raças, porque nós temos diferenciadores, cafeiros, que vão caracterizando as raças em termos de perfis de virulência, mas os perfis de virulência têm aumentado de tal forma que já não é possível, já não temos plantas que consigam caracterizar alguns dessas amplitudes de virulência. Portanto, temos, de facto, de conhecer melhor o que é que se passa em termos de genética e de adaptação neste fungo. Em relação ao outro fungo, o coletótrico Kauaue, que provoca o CBD, foi pela primeira vez reportado no Quénia em 1922 e, em 50 anos, atingiu quase todas as regiões de África onde se cultiva Arábica, portanto, regiões de elevada altitude. É um agente patogênico que está, de momento, restrito ainda ao continente africano e as condições que necessita é, de facto, onde o Arábica cresce, que é elevadas altitudes e clima úmido e mais frio. Mas nós pensamos o seguinte, esta doença pode sair de África e atingir outras regiões onde há as mesmas condições, onde temos elevadas altitudes e onde o Arábica está a crescer e, portanto, há uma preocupação muito grande de compreender melhor e de tomar medidas que possam impedir que isso aconteça. Até porque esta doença é extremamente destrutiva e, se calhar, em termos do que provoca ou do impacto que tem, se calhar ainda terá um efeito, se de facto sair de África e atingir todo o mundo que afecultou, acho que terá um efeito ainda mais devastador, se calhar, do que a Ferrugem teve. E pronto, e se nós consultarmos no Google, nós podemos ver que o coletótrico Kauaue é considerado uma arma biológica, portanto, dá para ver o potencial que tem. Ora bem, como eu vos tinha dito, nós usamos ferramentas genéticas e genómicas para estudar estes fungos e, portanto, nós fazemos análises populacionais e evolutivas com base nessas ferramentas. A grande diferença entre genético e genómico é a escala que utilizamos. Enquanto o genético, nós estudamos um número limitado de genes, eu gostava de chegar ali, mas não estou conseguindo. O número limitado de genes, em termos genómicos, nós estudamos ao longo de todo o genoma. E, portanto, obviamente nunca conseguimos ter o genoma completo à nossa frente para estudar, mas estudamos uma fração do genoma. E, portanto, são milhares de loci, de genes, que nós estamos a estudar e não um conjunto de 10 ou de 15. E 10 e 15 já é excelente num estudo de genética. Ora bem, nós podemos fazer as nossas análises entre espécies, e aí se chama-se filogenética ou filogenómica, dependendo da escala, e a isto chamamos macroevolução. Ou seja, estamos a estudar a macroevolução, estamos a estudar o processo evolutivo em termos de macro amplitude. Nós podemos, então, saber, por estes estudos, podemos saber as relações evolutivas entre espécies, podemos estudar, e isto já se faz melhor em termos genómicos e não genéticos, a evolução de genes e de famílias de genes, a ação da seleção natural na origem destes grupos, porque podemos estudar a ação da seleção natural nos ramos da árvore e, portanto, em determinados tempos evolutivos, e podemos também estimar os tempos de divergência da evolução destas espécies. Podemos, então, por outro lado, fazer um estudo entre populações, portanto, dentro da mesma espécie, mais uma vez à escala genética ou à escala genómica, e a isto chamamos microevolução, a evolução adaptativa, que é a escala da adaptação. E nós podemos, aqui, virar-nos mais em termos da variação genética neutral, que nos permite perceber padrões de estrutura genética e de dispersão, podemos saber os padrões de fluxo genético, os padrões de dispersão, etc. Ou podemos virar-nos mais para a variação genética adaptativa. E, nesse caso, podemos identificar sinais de seleção e identificar genes candidatos que estejam sob a ação da seleção natural. Ou podemos fazer, depois, estudos de associação de determinados genes ou lossi com determinados fenótipos ou variáveis ambientais. Aqui conseguimos, então, identificar marcadores moleculares associados ou com uma característica ou com uma condição. Por exemplo, altitude ou precipitação. Então, pronto, é uma série de variáveis que se pode relacionar. Temos, também, outra abordagem, que é uma abordagem genómica comparativa. Podemos aplicar, tanto em termos de, entre espécies diferentes, como em termos populacionais, porque vamos comparar os genomas de diferentes organismos ou de diferentes espécies. E, além de podermos, também, identificar sinais de seleção natural, podemos estudar a arquitetura genómica. Podemos, por exemplo, identificar se existem transposões que diferam ou imaginem que nós vamos estudar espécies que são patogénicas e espécies que não são patogénicas, por exemplo. E podemos perceber que, por exemplo, as patogénicas têm uma determinada característica, por exemplo, são mais ricas em transposões, ou conseguimos ver evidências de transferência horizontal e, portanto, dá-nos pistas de regiões genómicas ou estruturas genómicas que podem estar associadas com essas diferenças. E, ultimamente, este tipo de particularidades do genoma tem sido, de facto, associado à virulência em fungos. Particularmente, em relação à nossa linha de investigação, as nossas análises populacionais e evolutivas em Emileia, vai estar a Trixico, a Leto-Trixico e a Kauaue, têm como grandes objetivos, por um lado, estudar a estrutura genética das populações e, assim, perceber vias de dispersão, migração, etc., para as relações entre os vários isolados e relativamente à geografia ou fazer um panorama geral em termos de dinâmica populacional. Queremos também perceber melhor os processos de adaptação e, de uma forma geral, os fungos vão ter os seus processos de adaptação dirigidos para o hospedeiro e, portanto, quer seja o aumento de virulência, quer seja qualquer característica relacionada. E, pretendemos, então, identificar genes candidatos que tenham um significado adaptativo. Gostaríamos muito de saber os mecanismos que permitem que a virulência vá aumentando. E, por último, um grande objetivo que tem também uma vertente muito prática é a identificação de marcadores moleculares que estejam associados com diferentes patótipos. E, assim, possamos, com base em SNPs, identificar, imagina que temos um painel de SNPs que nos identifica um determinado patótipo. E, portanto, rapidamente, já que os testes que nós temos em termos de planta, tentar perceber qual é que é o perfil de virulência, são muito morosos e muito trabalhosos, poderíamos, assim, ultrapassar uma das grandes limitações que temos atualmente. Vou começar por, eu trouxe dois trabalhos que fazem parte desta linha de investigação, um mais virado numa abordagem genética, que vai ser este, e outro numa abordagem genómica, um num fungo, outro no outro fungo. Este é um trabalho que foi alvo da tese de mestrado do Diogo Silva e que foi o estudar um processo de especiação e a filogeografia, que são as relações evolutivas entre os vários isolados de coletótrico kawaué. E nós o que é que sabíamos no ponto em que começámos o nosso estudo? Sabíamos que havia uma estruturação muito incipiente de oeste-este de África, praticamente parecia que o kawaué era uma população clonal, havia tão pouca variabilidade genética que parecia que não era uma espécie, era quase uma população toda igual. Sabíamos que não tinha sido possível identificar grupos de compatibilidade vegetativa, havia algumas diferenças associadas com a especialização geográfica e em termos de estudos de patogenicidade havia poucas diferenças, significativas e principalmente em termos de agressividade.